Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Ainda bem que não proibiram sonhar Porque eu sonhei e tô aqui pra realizar Prometi pra minha mãe que um dia eu vou chegar E eu cheguei e tô aqui pra aproveitar Só investindo o que eu tô ganhando Sempre sorrindo pra quem tá ajudando Aquele menino que implorava atenção Hoje é cheio dela, tá passando de naval pela sua favela Pediu a benção de Deus e foi atrás do que queria E agora quer ser inspiração E agora quer ver os moleque na disposição E agora faz hit que geral pede de novo Daquele valioso que toca lá no morro Eu sou moleque novo, mas já tô no esforço Que foi recompensado porque Deus tá do lado Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano E as mais gostosas vão tá me olhando Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano Fiz por merecer e agora tô desfrutando Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano E as mais gostosas vão tá me olhando Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano Porque Deus tá do lado Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano E as mais gostosas vão tá me olhando Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano Fiz por merecer e agora tô desfrutando Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano E as mais gostosas vão tá me olhando Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano Fiz por merecer e agora tô desfrutando DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Que foi recompensado Porque Deus tá do lado Hoje eu vou passar a rádio na vida do ano